Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no canal galera, dessa vez um vídeo mais curtinho só atendendo algumas perguntas de uns inscritos cara, que me perguntaram como que fazia pra liberar a camuflagem Rex vermelha galera essa camuflagem aqui cara, e não tem mistério galera, tá escrito ali o que tem que fazer mas alguns inscritos estavam perguntando se era no multiplayer e não cara, você tem que pegar ali no caso da KN mil baixas com a KN, só que nos zombies galera, não são todas as armas que tem que pegar mil kills, algumas são menos vou mostrar pra vocês agora a quantidade, as assaults acho que são todas mil, na CUDA que eu também já tenho liberado como vocês podem ver na CUDA aqui, que é uma SMG, são 900 kills, vamos dar uma olhada aqui na Light Machine Gun Light Machine Gun é mil kills também, na Shotgun, na Shotgun, vamos ver na Shotgun quantos que são e nas snipers meu garoto, nas snipers são 400 kills galera, esse vídeo aqui pode ser inútil para muitos cara mas eu tô fazendo esse vídeo porque alguns inscritos estavam me perguntando como que fazia pra liberar galera então não tem mistério, basta você tá jogando zombies com as armas cara, as armas que eu acho mais fácil de você tá liberando essa camuflagem cara, é a KN e a CUDA cara, que são duas armas que tem na parede e são excelentes armas pra você tá jogando no multiplayer cara, então acho que é muito mais vantagem você começar pegando essa camuflagem nessas duas, beleza? só lembrando cara, que se você não manja muito de zombies cara, eu recomendo que você sempre chame um amigo pra tá jogando com você cara, de preferência que ele saiba dar pack a punch nas armas, porque daí vai ficar muito mais fácil não é tão difícil assim, são mil kills, se você pegar ali 100 kills em cada partida você consegue rapidinho, e com pack a punch com certeza você vai conseguir muito mais do que 100 kills em cada partida cara, convide seu amigo, você vai acabar se divertindo bastante jogando os zombies fora que se você estiver passando pelo mesmo problema do que eu cara, de não tá conseguindo achar sala no multiplayer é, depois dessa última atualização aí, tá meio complicado de achar sala eu explico melhor no vídeo que eu postei antes no canal, então se você não viu dá uma conferida aí vale muito a pena você tá jogando os zombies pra liberar essa camuflagem caso você esteja com problema aí de achar sala no multiplayer e vai também, você não vai ficar se estressando né cara, jogando lagado lá vai jogar uns zombies, você vai se divertir bastante de preferência com um amigo que você vai conseguir mais fácil e com um amigo sempre você se diverte mais né cara bom galera, o vídeo de hoje era esse, era mais curtinho mesmo como eu falei, eu tô atendendo uns inscritos aqui cara então se o vídeo for inútil pra você, não precisa deixar deslike no vídeo cara porque você pode ter uma dúvida de outra coisa então você pode deixar nos comentários que assim que possível também eu estarei trazendo para você, basta deixar nos comentários a sua dúvida o vídeo de hoje era mais curtinho, espero que vocês tenham gostado se vocês gostar já sabe, deixa aquele like favorito pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal e me deixa um comentário que acharam desse vídeo se você tiver alguma dúvida de alguma coisa cara por favor deixe nos comentários que assim que possível eu estarei trazendo essa camuflagem é muito bonita cara, me lembrou um pouco a Gold né cara só que claro, a Gold é vermelha mas a cor dela é muito parecida com a Gold, se fosse amarela ia ficar muito bacana também, beleza? só lembrando cara, que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se você vai estar ajudando demais cara no crescimento do canal e também você ficará por dentro de todo o conteúdo todas as gameplays, todos os tutoriais de camuflagem que eu estou trazendo para o canal dica de classe, gameplay da antiga geração fora os demais CODs que estão rolando aí no canal também, beleza? então no mais era isso vou me despedindo por aqui falou, até mais e... fui! k o e o e e o o e e o e e e e o